Segundo os números divulgados pelo Banco do Nordeste, foram mais de 42 bilhões de reais em investimentos em 2019, nos 11 estados que fazem parte da área de atuação do BNB. Só no Piauí, mais de 3 bilhões e meio foram destinados às ações de financiamento do desenvolvimento econômico na agricultura, indústria e comércio. O banco contratou 3,7 bilhões em operações, desse valor 2,13 bilhões foi com o nosso FANIC institucional, que é o FNE, que é o crédito de longo prazo, quase um B200 no crédito de AMI, que é o nosso microcrédito urbano e o restante foi com os nossos recursos internos, ou seja, capital de gírio com o curto prazo do banco. Foi realmente recursos financeiros injetados na economia. E esse número não é importante, não é só para o banco enquanto banco de fomento, enquanto banco de desenvolvimento, mas também para a sociedade, para os clientes e para todos os parceiros que aqui fazem parte, ou seja, oxigenou, alavancou a economia em 2019 no estado do Piauí. Os resultados foram apresentados durante uma coletiva por videoconferência com todas as superintendências estaduais do Banco do Nordeste. Para 2020, a expectativa é de aumento de investimentos no Piauí, de cerca de 4 bilhões de reais. Em 2020 a gente está aí com um plano ousado de metas. Nós estamos aí com um orçamento, que isso é apenas uma referência, 2.700 milhões para a FNE, que isso representa praticamente 10% do orçamento do banco como um todo, para os 10 estados da Federação do Banco de Atuação, que isso também representa 16% de evolução em relação ao que nós fizemos em 2019. E continuamos com essa vibe positiva com relação ao nosso microcrédito urbano, que é o grande amigo, que mais um bi de 200 milhões, mais uns 300 milhões, digamos assim, de recursos internos, de capital de gíria em curto prazo, e isso nos dá aí uma sensação de orçamento para trabalharmos de mais de 4 bi, 4 bi, 4 bi e 100, para 2020.